tropa chegamos em nosso lanceiro chegou no leve sem com muito recurso possibilidade para evoluir rápido vou explicar aqui porque ai que sofrimento chegar nesse leve sem não foi gostosinho foi gostosinho aqui ó temos 48 praça com o fit play quem sabe 48 praça com o fit play é complicado temos aqui que nós vamos usar para evoluir rápido agora olha o tanto de cristalzinho para nós tá evoluindo nós temos um escama e um couro épico tô atrás do chifre temos várias coisas aqui também ó sumando aqui então vou tá trazendo um manual completo como que eu fiz para chegar no leve sem os melhores farms assim o que eu fiz né vou tá trazendo então inscreve aqui no canal deixa aquele likezão tamo junto e a noite